É, a gente fica aqui especulando, falando o que não conhece, falando o que não sabe, e às vezes a gente acerta mesmo. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim como um novo vídeo postado nesse canal que tem vídeo todo dia. Repare que agora tem o botão aqui, ó, seja membro, você clica nele e você vai ver as maneiras de ser um sócio aqui da sociedade de consumo pop, ser dono desse canal, receber prêmios desse canal, enfim, várias coisas legais, clica aí. E também, se você é um fã antigo, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, vai em qualquer foto lá, deixa pra mim um... Vamos falar de que hoje, uma coisa azul, vamos falar de Sonic, deixa uma coisa azul pra mim que eu vou deixar uma coisa azul de volta pra você, fica mais fácil assim. Porque vamos falar de Sonic hoje. Sonic, meu amigo. Toda aquela confusão de filme de Sonic desde 2006, 2007, se falando nisso, passou por várias cabeças, passou por vários estúdios, passou por vários diretores, aí finalmente conseguiram dinheiro, fecharam com a Paramount, agora vai, aí faz o Sonic, bota o trailer no ar e pau! As pessoas ficam... O que é isso? Esse rato! O público não gostou, os fãs odiaram a renderização realista, realista que foi feita no Sonic, e pediram pra voltar, devolveram o prato pro garçom, espero que ele não volte com cuspe. Aí fizeram, né, tiveram que refazer e soltaram um novo trailer, meses depois adiaram o filme, mostrando aí sim o Sonic mais próximo da versão original, o que fez as pessoas até mesmo, veja bem, prestarem atenção no trailer. É, porque o primeiro trailer eu não lembro de nada, eu só lembro de ficar chocado com aquele Sonic que parece um gato molhado. Mas, o que tem por trás disso tudo? Conseguimos informações pra você, assinante do Quatro Coisas. Conseguimos informações pra você através de uma entrevista dada pelo animador argentino, Max Schneider, dada para o fã-clube do Sonic argentino, Sonic Team Argentina. O Max Schneider, além de Sonic, ele também tá envolvido no design de Cats. Então, acho que vai ter bastante trabalho até o lançamento desse filme também. Ele conta o seguinte, que a Paramount, ela tava ciente das mudanças do Sonic, ela fez tudo de propósito, deixar o Sonic mais realista foi uma decisão consensual, uma decisão pensada dos executivos, dos produtores do filme, porque eles queriam que o Sonic, que uma renderização realista do Sonic funcionasse bem na interpretação com seres humanos, que ficasse o mais natural possível. Então, resolveram redesenhar o personagem pra ele se adequar melhor. Assim como foi feito com outras franquias da Paramount, que são Tartarugas Ninja e Transformers. Vamos lembrar que ambos deixaram os fãs de Nariz Torcido, principalmente das Tartarugas Ninja, que eu acho que desagradaram mais do que aquele design extremamente detalhado de Transformers. Por outro lado, você vê que um design mais simples de Transformers, como vimos no filme Bubble Bee, funciona melhor. E eu não sei até que ponto os animatrônicos de Tartarugas Ninja agradariam mais as pessoas do que o design de Tartarugas. O design de Tartarugas eu gostei, eu gostei daquele design, eu não achei ruim não, o filme é ruim, o design eu gosto. Transformers eu acho confuso demais, é muita peça, muita coisa se movendo, é bonito, deve ter dado um baita trabalho, mas eu prefiro a versão mais simples, com cores mais definidas, com partes mais definidas, que a gente viu em Bumblebee, que me remete muito mais ao desenho animado original. Mas voltando ao Sonic, o que eles esperavam? Eles esperavam o seguinte, olha, os fãs a gente sabe que não vão gostar, mas os fãs são uma parcela tão pequena do público que vai ver esse filme, que a gente pode passar por cima deles, talvez os fãs reclamem, mas assistam, porque eles são fãs, então eles vão assistir de qualquer maneira. A gente tem que ser legal com quem não conhece o personagem, a gente tem que trazer para o cinema quem não conhece o personagem. Então, isso foi feito. Então os produtores sabiam o que estavam fazendo, sabiam o risco do que estavam fazendo, e eles fizeram a aposta, compraram a briga, e quando saiu o trailer, aí a barata voou na parâmetro. Aí voou a barata para todo lado, sinal vermelho rodando, alarme, correria, aí o designer, que no final das contas a corda arrebenta para o lado mais fraco, tiveram um designer que tiveram que passar, equipe de arte, de design, que são equipes que são turmas separadas, às vezes não estão nem no mesmo país, mas a equipe de design que bola os esquemas, que desenha, que inventa os conceitos visuais, e a equipe que transforma isso em realidade, que anima, que renderiza em 3D e faz tudo, não estão no mesmo lugar, eles têm pouca comunicação. E aí essa turma teve que ficar mais cinco meses refazendo o Sonic, contam que começaram pela cabeça, repizeram a cabeça, e a última coisa que eles mexeram foi no sapatênis do Sonic, que ficou também bem próximo. A original, como eu disse, a única coisa que esse Sonic tem de diferente do Sonic original é que os braços deles são azuis agora, e o Sonic original os braços são como se tivessem sido depilados, né? Enfim, depilar a perna, né? Já que ele é corredor. Mas, o Sonic agora é todo azul, mas não vejo problema nenhum nisso não, eu acho até que ficou melhor. Além disso, a Paramount colocou mais 5 milhões de dólares na produção para refazer o Sonic, eu acho bem pouco, na real, porque é uma quantidade de hora extra que foi paga para esses caras, para em cinco meses conseguir refazer tudo. Ele disse que toda a animação do Sonic estava quase tudo pronto, quase tudo renderizado, e eles tiveram que refazer tudo, quase o filme inteiro, porque o Sonic tem muita presença no filme inteiro. Que alguma coisa foi reciclada, mas a maioria dos efeitos especiais são novos, e feitos após o feedback negativo dos fãs em cima do trailer, do primeiro trailer. A verdade é que os fãs, baseando, a verdade é que os fãs comandam a internet. Os fãs têm muita voz na internet, são poucos, mas falam muito alto. Isso é uma coisa que assusta o produtor, é a internet. Os caras olham para a internet e falam assim, já era. Então, cresce o pânico. Então, eles apostaram muito mal que o fã ia ficar quieto, ia reclamar um pouquinho, mas a maioria do público ia gostar. Na verdade, o fã reclamou e acabou incentivando quem não conhecia o personagem a achar aquilo ruim também. Porque o cara vai consumir um blog, consome um vídeo do YouTube, consome um perfil do Twitter, do Instagram, e acaba se convencendo de que aquilo ali é ruim. Ou quem tinha memória afetiva anterior, do game, quando viu, achou estranho, mas quando viu que ninguém estava gostando, não entrou na onda. Então, o que a gente sempre fala aqui, o poder e a responsabilidade que nós temos é ao criticar alguma coisa, porque essa crítica pode ser transformada em ódio. E esse filme abre uma brecha, por um lado perigosa, que é de pequenas bolsões, pequenos nichos de fãs, dentro da sua bolha, se reunirem para malhar tanto o filme, antes mesmo dele chegar aos cinemas, que os produtores entram em colapso e começam a mexer no filme e mudam o filme todo, às vezes para pior. Porque se fosse contar só com as primeiras impressões de fãs sobre qualquer coisa, o Heath Ledger, por exemplo, não seria o Coringa jamais. Então, eu fico muito assustado com esse poder, que as redes sociais estão demonstrando. Acho que é a primeira vez que isso acontece, de voltar e ir atrás no design do personagem principal, totalmente, não é trocar um, tirar uma faixa, sabe? Totalmente só porque o público não gostou. E não foi nem em exibições de teste, que é o que geralmente é feito, né? O negócio foi feito no trailer. Foi feito em casa, na sala de cada um. Então, é um precedente muito perigoso, por um lado, bom por outro, porque mostra que o fã tem poder, que a bagagem significativa que esse personagem carrega, ela tem um valor que precisa ser respeitado. Se falar em videogame, sempre foi, a adaptação de videogame sempre foi na base do... Ah, isso aí, público de videogame é um, público de cinema é outro, pouca gente jogando videogame, muita gente no cinema, vamos agradar quem vai no cinema, então não tem problema refazer tudo. Trocar personagem, trocar a personalidade do personagem, trocar o universo que ele vive, trocar a história que ele carrega, vamos trocar tudo, vamos fazer um negócio baseado nessa propriedade, mas vamos criar tudo do zero, porque ninguém vai perceber. E eu acho que Sonic mostrou, finalmente, depois de 30 anos de filmes de videogame sendo feitos, que a opinião do gamer importa. Eu acho que esse é o ponto positivo. O ponto negativo é a chorume que isso pode levar. Mas vamos aguardar. Eu não sei se o pobre do Max vai ter que refazer Cats também, porque ainda bem que Cats não tem o fandom. Se tiver... O fandom de Cats deve ter mais de 80 anos hoje. Mas se tivesse, com certeza, eles estariam agora correndo para refazer aquele design que eu ainda não sei, eu olhei para o trailer, eu ainda não sei se aquilo ali é legal, criativo, inovador, ou se é muito bizarro, ou se eu fiquei extremamente constrangido. Então, eu estou muito confuso ainda sobre Cats, eu não falei nada sobre esse filme ainda, porque eu estou extremamente confuso. Mas eu acho que pode ser uma boa tecnologia para ser aproveitado mais tarde em Tender Cats. Já pensou? Mas voltando ao Sonic, o Mark Schneider também disse que não houve nenhum problema nem com animadores, nem com artistas, porque eu acho que já estava todo mundo esperando, sabe? Os caras vão falar assim, não, faz o Sonic assim, tá bom, tá aprovado, o design deve ficar assim, e já esperando que ele vai ter que refazer. Eu não sei se você tem algum amigo designer, você já trabalhou com design, sempre rola isso, você já faz o negócio esperando a refação. Você olha e fala assim, isso aqui não passa nem no atendimento, isso aqui vai voltar. E não deu outro, voltou. Acho que eles já estavam tão acostumados, tão preparados, que acabou correndo tudo bem. O Mark Schneider também informa que o filme é muito legal, que as pessoas vão gostar, que o filme tem várias coisas positivas e vários easter eggs de Sonic pra você coletar durante todo o filme. Mas e você? Conte pra mim qual a sua opinião. Escreve aqui embaixo, o vídeo continua com a sua participação, estarei conversando com você assim que esse conteúdo for o ar. E não vai embora ainda porque vão aparecer agora vídeos antigos aqui do canal pra você continuar se atualizando no nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir, até mais. Tchau. 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 Tchau.